O Flamengo perdeu a sequência de invencibilidade que mantinha há mais de dois meses. Antes de perder para o Fluminense de 2 a 1, neste domingo, 18, o rugro negro só havia sido derrotado para o Corinthians, na Neoquímica Arena, no dia 10 de julho. No clássico carioca, o time treinado por Dorival Jr. perdeu duas importantes peças de reposição para os próximos jogos. Isso porque Marinho e Cebolinha foram expulsos pelo Flamengo durante o jogo de ontem, no gramado do Maracanã. Os jogadores tiveram apenas alguns minutos em campo, pois receberam cartões vermelhos imediatamente após deixarem o banco. O Everton foi o mais envolvido no jogo e até deu uma assistência para o único gol do Flamengo marcado pelo centroavante Gabriel Barbosa. No entanto, o clube pode ter que pagar caro pela participação do ex-atacante do Benfica. A diretoria do rugro negro tem um acordo com o clube português, antigo dono do passe de Everton Cebolinha, que iria pagar cerca de 500 mil euros por cada título conquistado ao decorrer desse primeiro ano do atleta, em seu retorno ao Brasil. Caso o Flamengo vença a Libertadores e a Copa do Brasil, o clube da Gávea vai ter que pagar de bônus cerca de 5,1 milhões de reais de bônus ao Benfica, além dos quase 70 milhões de reais da compra.